Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Cat apanha de uma mulher na rua. Cat vai tomar uma surra e vai ficar sem e com vergonha. Ela chegará em casa apanhada e Bruna diz O que aconteceu, Cat? Por que você está toda ferida assim, filha? Cat diz, uma mulher na rua brigou por conta de um sorvete, mãe. De um sorvete, acredita? Bruna diz, ela te bateu por conta de um sorvete? Cat fala, sim, mãe. Eu estou toda dolorida. E aí E aí E aí E aí Abertura